Tudo indica que em Assassin's Creed Mirage a gente vai ter o que eu posso chamar de o assassino definitivo ou até mesmo aí a melhor versão de um assassino já feito e o vídeo de hoje é sobre isso aí. Seria Bassin o mais letal assassino já produzido para um jogo da franquia Assassin's Creed? Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo aqui no canal mais uma vez e como sempre é muito bom te receber, no vídeo de hoje nós vamos nos basear em tudo o que foi prometido até o momento para definir e entender se o Bassin do Mirage vai ser ou não fora da curva ou se ao menos vão entregar nas mecânicas do personagem tudo o que a gente mais curte em um jogo da franquia. Será que aqui a gente vai realmente matar a saudade daquilo que a gente curtia antigamente? Será que de tudo que a gente curtia nós teremos um plus nesse game deixando ele como, entre muitas aspas, o Assassin's Creed definitivo para todo mundo que curte desde que começou tudo em 2007? Bom, vamos falar sobre isso e eu adoraria também a sua opinião depois que o vídeo terminar, é claro. Bom pessoal, eu vou começar o vídeo falando das mecânicas que aparentemente o personagem vai ter. Vale ressaltar que a gente tem vídeo no canal com todas as fontes dos detalhes que vamos abordar aqui e eu deixo no comentário fixado o link da nossa playlist de Assassin's Creed Mirage para você visitar. Galera, foi dito em entrevistas que o Bassin vai ser provavelmente sim o mais letal, a começar pela sua forma de agir e de assassinar também. O diretor comentou certa vez que ele é tão bom, tão rápido e tão mortal no que faz que para o Bassin em determinados momentos as coisas parecem até ficar em câmera lenta porque a sua velocidade natural dá a se entender que é maior que das demais pessoas e isso a gente vê claramente nesse trechinho do trailer, né? Onde dá para ver aí o personagem rapidamente eliminando três pessoas de forma ignorantemente rápida, né? Eles não tiveram chance. Com essa declaração dos responsáveis pelo game, a gente soube que o nome disso vai ser Assassin's Focus, né? O foco assassino e eu fico imaginando como vai ser na prática ali no game esse lance de matar várias pessoas de uma só vez, meio que numa sequência, né? Igual aí o Red Dead Redemption 2, a gente tem ali o Dead Eye e tal mas que ao invés de atirar no inimigo, Bassin estaria indo rapidamente até eles e eliminando cada um enquanto a tela usasse um efeito de slow motion ou coisa parecida, saca? Pra mim é bem incrível isso, eu acho bem legal e possível de se fazer embora eles tenham já confirmado isso, né? Eu realmente quero ver na prática como que vai acontecer Eu acho que vai ser interessante Você também? Comenta aí Isso deixa o Bassin acima de todos os assassinos que nós vimos na franquia até agora? Ao meu ver, é algo completamente novo e que faz com que sim, ele se destaque aqui Outra mecânica que a gente vê no trailer é a bomba de fumaça, né? Algo que na minha opinião nunca deveria ter saído da franquia Na moral, sério Uma das coisas mais satisfatórias em Assassin's Creed Unity é lançar uma bomba de fumaça se aproximar e derrotar todos os inimigos sair dali de boa e ninguém sequer ter percebido que nós fizemos o que fizemos Isso é muito legal, cara É muito satisfatório E agora o nosso Bassin vai ter acesso a essas mesmas bombas Se eu não estiver enganado, outro tipo de bombas também vão estar disponíveis para ele Mas a gente só tem prova da bomba de fumaça vermelha para cover, fuga, assassinato E para mim já é mais um ponto na letalidade do personagem Enquanto muitos protagonistas da franquia sequer tinham isso Fora aí o Arnaud Eu acho que em Syndicate também tem e tal Se talvez outro tenha, eu tenha esquecido Mas enfim, a maioria não tem E isso é mais um ponto que torna o Bassin letal Porque do nada você está rodeado de fumaça Toma uma rida emblazada no pescoço Não vê nem de onde veio Tampouco vê para onde foi Eu acho muito legal Muito bacana E que se eu pudesse dar a sugestão para Ubisoft É que nunca mais tirasse da franquia a bomba de fumaça Se pá, pode ser que até mesmo no Red A gente tenha ela Já que é dito que o Red também Assim como o Mirage Vai ter um foco especial em furtividade Pô, bomba de fumaça não pode faltar Principalmente em um jogo oriental Com foco em Shinobi, segundo os rumores aí Tem que ter Então só de ter aqui também Eu fico muito feliz E já deixa para mim o Bassin à frente Junto dos outros ali, né? Que também tinham isso E acima dos que não tinham Então aqui, a gente já tem um Bassin Que mata mais rápido que qualquer outra pessoa E provavelmente assassino já visto na franquia Caso isso se confirme, né? No gameplay, temos um método de nos ocultar Durante o assassinato ou mesmo fuga através da bomba de fumaça E se alguma coisa der errado e a gente for visto Ao que parece, subir pelas paredes E sair tão rápido como chegamos através do parkour É algo que já está confirmado Segundo os desenvolvedores, o Bassin vai ter um parkour baseado no que nós vimos Em Unity, porém Porém Mais veloz Velho, pensa comigo Um parkour semelhante ao do Unity Mas numa velocidade superior Cara, isso é absurdo Segundo eles, eles estão fazendo a mecânica de forma Com que o jogador, né? Se sinta superior aos demais personagens do jogo Executando ela, mano Ou seja, o nosso Bassin Ele vai realmente se sentir um mestre dessa habilidade A ponto de ser mais rápido em seus saltos, escaladas E performance num todo, né? Como também usar novas mecânicas que ainda não vimos na franquia Como usar itens do cenário pra confundir o inimigo e atrasá-los Usar certos pilares como atalhos pra chegar a um local onde o salto sozinho Não seria o bastante pra gente poder alcançar Não seria suficiente o bastante Então, cara, eu entendo, né? Se eu captei a mensagem que os desenvolvedores quiseram passar É que... Sabe quando você é muito bom em algo E aí você tá pra fazer uma prova daquilo que você sabe muito bem Junto de outros que não sabem E você, embora não fale nada Você nota e sente, né? Que, pô, não, cara Nisso aqui eu sou bom Sabe? Eu acho que é... Essa é a ideia De... No que eles quiseram sentir, né? Ou melhor No que eles quiseram dizer Em que o jogador vai se sentir superior Fazendo o parkour do jogo Pô, isso eu acho muito interessante Só disso Só deles terem falado isso, né? De o jogador, de o Bassem Se sentir superior fazendo os parkour Eu fico impressionado, cara Mesmo não tendo visto nada Eu já fico aqui viajando Imaginando como é que vai ser isso Eu espero não ser desapontado, né? A gente sabe que A gente tem que manter o pé no chão Principalmente por conta dos últimos acontecimentos na Ubisoft Seus jogos, seus cancelamentos e tudo mais Mas entendamos que aqui A empresa, ela tá num momento em que ela precisa respirar Ela precisa sobreviver Vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, né? Já comecei a escrever Mas basicamente eu entendo que a Ubisoft Ela tá naquele mesmo período que ela tava Quando lançou o Syndicate, tá ligado? Tipo, mano, ferrou Viemos de dois jogos que não deu o resultado que a gente queria E um terceiro não pode ser igual Então vamos esperar um pouquinho Vamos esperar um ano a mais aí pra lançar E vamos entregar algo absurdo E veio O Origins definitivamente foi o respiro que a franquia e a empresa precisavam, né? Embora os outros dois não tenham o mesmo impacto na mídia Como foi o Origins por ser o primeiro De uma maneira totalmente diferente de jogar, né? A gente sabe que também foram muito bons, né? E muito aceitos Mas o Origins foi um divisor, né? Foi uma virada de chave E eu vejo a Ubisoft de agora Nessa mesma virada Se eles entregarem algo exatamente igual o Valhalla Mano, vai ser um tiro no pé Porque são quatro jogos iguais E isso não pode acontecer Então agora é o momento deles mostrarem Mais uma vez dentro da franquia A virada pra algo que ainda não vimos Ou algo que vimos há muito tempo Sentimos saudade E agora com as novas tecnologias Isso ficou ainda melhor Caramba, mano Eu já parti pra outro assunto Que não tinha nada a ver com o vídeo Mas é assim Falar de Assassins comigo é desse jeito, mano Eu gosto de falar, falar, falar E acaba surgindo as coisas Mas então Voltando ao foco do vídeo Esse parkour Eu acho que vai ser sim Muito interessante E o melhor parkour Talvez, né Estejamos pra ver Dentro de Mirage Se muitos acreditam Que o melhor parkour É o de Unity até hoje Eu acredito que em Mirage A gente vai ter a versão 2.0 Ou a versão turbo Daquilo que a gente já conhece E obviamente, né Tudo isso torna o Bassin Um personagem ainda mais singular Ao meu ver Se você discorda Comenta aí Mas tem uma coisa Que você não pode discordar É que o like ajuda O nosso trabalho Se você ainda não deixou O seu like aí Vai lá Dá essa força Muda, né Tudo que a gente faz aqui Pra melhor E não te custa nada Velho, é muito rápido Vai lá, ajuda a gente Se tá vendo esse vídeo Tá gostando E não for inscrito do canal Fica o convite Pra assistir mais vídeos Como esse Todos os dias Se inscreva Faça parte Vai ser uma alegria Sabemos que as únicas Armas brancas disponíveis Vão ser aí As espadas E as adagas Mas até agora Nada foi comentado Sobre o método De utilização Delas Não é dito Se ao usar a espada Ele vai poder usar também A adaga Ou o contrário Todavia Nessa imagem De gameplay Que disponibilizaram A gente vê O Bassin Atacar com a espada Mas na outra mão A adaga Tá em uso também É possível Que a gente tenha Um combate diferenciado Onde o personagem Vai mesclar Ambas as armas Armas em seu ataque Da mesma maneira Que a gente via O Shei fazer em Rogue Vocês se lembram Que ele tinha Duas armas Uma espada maior E uma menor também Eu acho que não chegava A ser uma adaga Aquilo ali E ele fazia os ataques Melee usando as duas Pode ser algo parecido E se for Tá tudo bem E isso me agrada E se não for também Não tem problema Pode acontecer De eles entregarem Ao jogador A possibilidade De a gente usar Uma ou outra arma De maneira individual Também Não sei Mas não dá pra afirmar nada Porque a gente não tem Nenhum gameplay Não dá pra saber Mas até agora O que eu acredito Sobre o gameplay De ataque De combate É que nós vamos usar As duas armas E ao mesmo tempo Não é à toa Que chamam também O Baskin aí De o assassino Mais versátil Pela quantidade De itens Ao seu dispor Até mesmo Os antigos Dardos Vão estar de volta A gente não sabe Ainda se eles vão Ser lançados Manualmente Se a gente vai ter Um dispositivo Na lâmina oculta Como em Unity Ou Se até mesmo Vamos ter algo parecido Com a Zarabatana Do Queno Em Black Flag Mas com isso A gente já pode imaginar No mínimo Dois tipos De dardo O dardo Que envenena Com alucinógeno E o dardo Letal Certo? Se vai ter Ataque à distância Com dardo Então é possível Que seja Esses dois aí Se inventarem Mais algum Vai ser interessante Também Por fim Nós teremos Um assassino Furtivo Já que conforme Também dito Pelos desenvolvedores O jogo O jogo Vai ter Um certo Foco Nos assassinatos Como eu falei E ao que parece Dessa vez O negócio Ele vai ser Ainda mais Complexo Que nos jogos Anteriores Porém Eles não Entraram Em detalhes O que a gente Sabe É que a mecânica De assassinato Vai estar disponível E que segundo Eles vai ser Diferenciada Ou seja Com animações Completamente Novas Que estão fazendo Pro jogo Então Só de saber isso Eu já fico muito feliz E caras Vai fazendo a soma Aí agora comigo A gente tem O assassino De parkour Mais perfeito Ágil Nas escaladas E danças Sob os telhados Completamente Hábil e capacitado Para agir Nas sombras E matar Sem ser notado Sem contar Que esse Ataque letal Ele pode ser dado A distância Com dardos Como também Em contato silencioso Munido De uma habilidade Exclusivamente Dele Na qual faz Com que o personagem Sinta o tempo Parar ao seu redor E assim Realizar múltiplos Ataques Através do Foco assassino E se precisar De alguma forma Despistar Algum sobrevivente Ou mesmo Reforços Que chegarem Basta tirar Uma bomba De fumaça Para desaparecer Tão rápido Como veio E ó Eu nem vou entrar Na questão Do Bassen Ser um ISO vivo Porque só isso aí Só isso aí Já deixa ele Acima de qualquer Outro personagem Da franquia Isso é um fato Né Nunca Mano Alguma vez Antes de Valhalla Antes de Mirage Você já imaginou Em como Seria Um ISO Se ele fosse Um assassino Da Irmandade Pois é Seria bizarro Imaginar isso Mas Então né Tá aí né Então Nem eu Mas eu não vou Entrar nesse Nesse mérito Aí Caras Existe alguma Mecânica Diferenciada Nos Assassin's Creed Clássicos Que a gente Não colocou Aqui Se existe né É nada Tão significativo A ponto De desabonar O Bassin Ao meu ver Eu consigo Acreditar Fácil Fácil Que o Bassin É até o momento O assassino Mais capacitado Da franquia Não só Por ter Tudo O que os clássicos Já tinham Ao seu dispor Mas né Por ter Isso Em escala Plus Tudo aqui Me parece Um turbo Né Do que a gente Já viu Com adições De coisas Que nunca Vimos Obviamente Tudo isso Não passa De promessas Até que a gente Veja realmente Acontecer no gameplay Mostrado Ou mesmo Jogando o game Quando ele sair Né Mas até o momento Tá muito promissor Dia 12 de junho Agora né Daqui um mês Aí praticamente A Ubisoft Ela provavelmente Vai nos mostrar O primeiro gameplay Do jogo E eu tô muito Curioso Pra ver O game Rodando na engine Mesmo E não em CG Né A Ubi Ela tá quieta demais Mas eu espero De verdade Que após o dia 12 A gente tenha Uma avalanche De novidades E conteúdos Pra trazer Pra vocês Aqui no canal Não tenham Dúvidas Que aqui Continua sendo Um portal Assassin's Creed Pros fãs E por mais Que não estejam Vendo tantos Conteúdos Relacionados ao tema Hoje em dia O motivo é simples Mano Falei várias vezes E repito aqui Não há o que dizer Né Não tem muito O que falar Porém A cada novidade Contem comigo Pra saber Aqui em primeira mão Tá bom Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido Curtido não né Curtido O conteúdo E comentem A opinião De vocês O que vocês Acham Se vocês Também Concordam Comigo Que o Bassin Provavelmente Vai ser O assassino Definitivo Da franquia Pelo menos Até o momento Do lançamento De Mirage Pode ser Que ir pra frente Eles criem Tantas outras Coisas Mais interessantes Mas por hora Eu acredito Que ele tem Tudo aquilo Que a gente Sempre quis E gostou Com adições Que nunca vimos E que serão Sim Muito bem Vindas Beijo No coração Sucesso Até a próxima